Ah não, dessa vez a NASA vem estudar o Brasil, eu não tenho a menor dúvida. A gente vai falar de um caso que vê até a galera do FBI para resolver uma parada internacional que estava rolando aqui porque o brasileiro é top, cara. Você vai entender exatamente o que está acontecendo. Também vamos comentar a respeito dos casos de roubo de NFT do OpenSea e a possibilidade do Brasil poder vencer a crise. Bora lá! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta de criptomoedas e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações. Deixa um like também, isso diz para o algoritmo que você gosta desse tema, não te custa absolutamente nada e você ajuda a gente aqui pra caramba. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente ao robô de operações que tem API configurada na Binance e várias outras corretoras. Não sabe o que é API, não sabe o que é Binance, não sabe o que é robô? Acesse esse link aí também porque é um tutorial completo. Bora lá! Bem, sabemos que o mundo inteiro nesse momento está em crise. Estamos aí às vésperas de uma possível recessão mundial. E agora um dos ganhadores do prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman, ele chegou a comentar que o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de sobrevivência diante da crise e que aqui os sintomas dessa crise serão bem menores do que em lugares como Europa e até mesmo Estados Unidos. Porém, uma parte de sua fala foi extremamente polêmica, que foi no momento em que ele comentou que para que o Brasil consiga sobreviver é necessário que a democracia seja mantida. E a democracia nesse momento está sendo ameaçada por Jair Bolsonaro. E aí, você acredita que o Bolsonaro está prejudicando o processo democrático no Brasil? Me responde aí. Bem, a gente sabe que o conceito de NFT é uma coisa maravilhosa, né? É algo que prova que você é dono de uma determinada propriedade intelectual, de uma arte ou algo, enfim. E a gente está tendo alguns problemas dentro disso que é em questão de roubo, né? Porque alguém pode roubar essa propriedade de dentro da sua carteira e depois vender. E você não tem como recuperar mais isso. E, obviamente, que o maior problema vai acontecer justamente com a maior empresa que trabalha com isso. E a maior do mundo é a OpenSea, que é como se fosse um mercado livre de NFTs. Então, é muita gente que rouba NFT, né? Muitos ladrões de NFT vão lá na OpenSea vender NFT. E eles agora estão com uma nova política que você pode denunciar que o seu NFT foi roubado. Então, eles bloqueiam a venda daquele NFT. E você tem sete dias para apresentar a documentação, apresentar o boletim de ocorrência para, então, eles fazerem a avaliação. Quando a gente comenta que o Brasil ou o brasileiro é level hard, o pessoal faz piada, faz meme, ah, agora a NASA vem estudar o brasileiro, a galera leva na brincadeira. Mas olha só isso daqui. O FBI estava fazendo uma investigação para identificar uma série de roubos em corretoras de criptomoedas que estavam acontecendo em território norte-americano. Inclusive, um roubo aconteceu de 1.5 milhões de dólares em Bitcoin de uma corretora, que eles preferiram não divulgar. E eles identificaram que era de uma quadrilha que ficava no Maranhão, aqui na cidade de Imperatriz, aqui no Brasil. Daí, eles entraram em contato com a Polícia Federal e falaram, olha, a gente já tem os endereços aí, a gente já sabe mais ou menos quem é a galera. Por favor, prende. A polícia daqui foi lá, na cidadezinha de Imperatriz, prendeu aí, cumpriu os mandatos de prisão e levou a galera para a cadeia. Mas olha só, mó grano que o pessoal estava roubando lá do Brasil, velho. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais!